Hoje eu trago pra vocês um vídeo de resenha do novo lançamento da Avon, que é o Girly Power Petite Attitude. Ele vem nessa caixinha maravilhosa, rosa e pink, meio vermelho, vermelho com rosa, coisa mais linda, my friends. Tem 50ml, tem esses desenhos de pirulito aqui, moranguinho, olha. Essa caixinha fofa, eu nem joguei fora, fiquei com ela. E ele é assim, bem bonitinho, olha, com esse líquido pink, a tampinha tem umas flores, né, também gravadas. Tem 50ml Avon Petite Attitude Girly Power, tá, my friends? Vou fazer pra vocês com todo carinho, né? Ele é da família dos citrinos, floral, lactônico, tá? É um perfume aromático, frutal fresco, frutado feminino, tá? A nota de topo dele é cítrico, a nota de coração é nota floral e a nota de fundo é milkshake, tá? Ele está com pré-lançamento, né, pra campanha, olha, 16, pré-lançamento, olha aqui, ó. Peguei ele na campanha 16, my friends, olha. O novo Atitude Girly Power, o perfume ideal para garotas conectadas a tudo que acontece no mundo e que valorizam sua liberdade e identidade. Como é Petite Attitude Girly Power? O milkshake de emoções com a essência da geleia de morango, my friends, e a cremosidade de tutti-frutti. Uma fragrância intensa. A linha, né, é sinônimo de alegria para as meninas que gostam de se sentir aí uma garotinha, my friends. Petites, maravilhoso, tem todos esses Petites, eu tenho, tenho esse, eu fiz resenha dele, tenho Bi também, tenho esse aqui também, que é o Happy Bug, Happy Bug, né, uma coisa assim. Tenho todos, só faltou eu pegar esse da lavanda mesmo, né, mas eu amo todos, o que eu mais gosto, né, e amei esse novo de agora, né, com essa... Com esse cheirinho doce, olha, na campanha 17 vai estar por 25,99, olha, maravilhoso, na campanha 18 também o mesmo valor, my friends, olha, na campanha 18 ele também vai estar por 25,99, então o preço não vai subir ainda na campanha, né. Na campanha 16 ele não tem ainda na revista, tá, só está disponível para a revendedora mesmo, tá. Vamos à resenha detalhada dele, my friends, que aqui é resenha contínua, usei muito, olha o tanto que tá já, ó. Data de validade é boa, que fica bem no frasco aqui, ó, vem aqui e vem na caixinha também, olha, a data de validade dele. Assim que a gente borrifa, assim que a gente borrifa, a gente sente aquele doce geladinho, sabe? Eu sinto nele, a primeira nota que eu sinto nele é essa nota de milkshake mesmo, senti muito doce nele, o docinho, né. O cítrico a gente sente no meio, assim, quando vai passando um tempinho você sente esse cítrico nele. Maravilhoso esse cítrico que deixa a fragrância mais fresca, é uma colônia, né, não esquecendo que ele é uma colônia, não é de parfum. Depois você sente esse doce que mistura com o cítrico, né, esse cítrico e você sente de fundo floral. Eu não senti tanto floral assim que eu borrifei, sabe? Eu senti o floral mais depois, no fundo dele eu senti o floral, mas no começo eu senti muito essa nota desse frutal, né, do milkshake mesmo. E esse cheiro maravilhoso, né, cítrico no meio eu senti também. E é muito fresca, my friend, é uma colônia muito fresca, muito menina, assim, muito jovial, eu amei demais. Foi um dos queridinhos aí, né, o primeiro do topo da lista é o Petite Attitude, amo demais ele. Uso muito esse no verão, esse daqui, ó, da Attitude Happy Book, uso muito ele. Não sei se é bague ou bug, fala maravilhoso também, o bi é maravilhoso pra usar no verão também, ele é bem cítrico, com mandarina. E esse aqui é aquela pegada bem menina, fresco, alegria, bem total. Eu achei ele muito parecido com o bug, my friends, eu achei muito parecido. Sim, mas não idêntico, não, ele é mais meladinho que esse ainda, eu achei. Ele é mais docinho que esse, mais melado que esse, sabe? Amei, my friends, demais, vale a pena você aí tá, né, experimentando. Você que é amante, que ama, né, Petite. Vai gostar dessa colônia maravilhosa da Avon, lançamento pra campanha 17, com pré-lançamento pra campanha 16, tá? Então é isso, você sente muito milkshake nele, né, muito. Amei demais pra quem gosta aí de uma colônia doce, vai amar ele, adocicado. Mas não é injotivo, sabe? E em mim durou a duração, vamos para a duração, né? Duas horas, sabe, aquele cheiro intenso ficou mais de meia hora, quando a gente borrifa ficou assim mais de meia hora. Depois durou mais de duas horas. Por ser uma colônia, eu achei que a duração tá bem boa. Eu passei pra dormir também, outro dia eu senti ele bem rente na pele, assim. Aquele cheirinho doce do milkshake, sabe? Então é isso, essa foi a resenha do Petite Girl Power, tá? Pra coleção aí das que amam o Petite, vai... Vão amar essa colônia, my friends, maravilhosa. Vem até de rosa pra combinar. A caixinha guardei, muito fofinha também, né? A caixinha dele. Aqui na caixinha eu esqueci de falar pra vocês. Tá escrito assim, representando o milkshake de emoções. Mesma coisa que tá escrito no catálogo, tá? Essa fragrância multidimensional fala muito sobre alegria com um gancho de frutas cítricas. Envolto em um coração floral cintilante com uma tonalidade cremosa. Então eu senti ele como uma colônia mais frutal, sabe? Não senti uma colônia floral. Só de fundo ele tem um floral. Mas eu senti ele mais frutal mesmo, tá? É isso, beijos, fiquem com Deus. Vou fazer outra resenha que pediram da máscara nova da Avon. Pediram comparações de batom. Vou fazer também. Todos eu anoto no caderninho pra fazer pra vocês. Todas as resenhas pedidas eu já anoto aqui pra fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de ativar o sininho, dar o seu like. Obrigada de coração pra quem já acompanha o canal. Quem não acompanha, não esquece já, hein? De se inscrever e ativar o sininho. Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau! 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 Tchau!